A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL COMPETITO O que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer? Mas, vamos lá, párame. Sabes que eu tenho preparado. Vamos! Para todas as discotecas da cidade. Para que você tenha esse corpo, meu amor. Sim! Rupa! Isso é o que eu quero! Vamos! O que aconteceu, meu amor? Vem! Vamos! 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 No! Me sinto mal! Que foi o que me disser? Me duele o coração Que foi o que me disse? Toda minha vida Tinha um preço E agora eu vou cobrar O preço De tua alma Não, minha alma não Sabes uma coisa Eu vou te dizer a verdade, chica Eu não sou Ninguém magua Eu sou O diabo Eu sou Minha amiga aqui esperada O Hades Minha amiga inseparable A morte E tuas Unha eternidade Para o inferno Onde o gusano não foi E a chama Nunca se paga Eu não quero morir Então, me ajuda Por que é isso? Tu não sabes Minha amiga Onde está o morte Tuo adivão Onde o sepulcro Tuo é a victoria Pois como está escrito Sua vida é a morte En victoria Eu sou a ressurrecção e a vida E o que creia em mim Aunque este muerto Vivirá E todo aquel que viva e creia em mim Não morirá eternamente Obrigado a todos Música E as terras A gente Vem Obrigado.